Abertura 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 Precis Abertura Abertura Pois o bem, seguro, será Nem forte a voz, né? Quando o pé está sem É de novo, não tem E no seio tem tributação Quando a mão morreu O meu beco está Do teu olhar son, dou seja Se abra, se abra, se abra, se abra, se abra Se abra, se abra, se abra, se abra Eu vou te Ballar, eu te reto Tudo em conta, é meu Ei, Jesus, o Deus é o amadorável Ei, Jesus, o mal não perdereu Ei, Jesus, a graça é infinita Ei, Jesus, ó Deus é o que salveiça Ei, Jesus, a graça é infinita Ei, Jesus, eu vejo salvação Ei, Jesus, a graça é infinita Ei, Jesus, eu sou firmado e forte Ei, Jesus, eu sou firmado e forte Ei, Jesus, eu sempre me vencer Ei, Jesus, a graça é infinita 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 Amém, Jesus, a graça é infinita Eu sou filho do varal E cheia de flor de ar, alegrou Não existe, tem que chamar ela, vamos lá? Um, dois, três Glória, cadê você, Glória? Tia Oi, Glória Tem um monte de criança que era de conhecer Pai do senhor, tia Pai do senhor, Glória, tudo bem? Ai, eu tô bem, é que eu estava correndo por aí É, mas por que você não respondeu quando eu chamei, hein, Glória? Ai, tia, você sabe que eu tenho muita vergonha Ah, mas vergonha do quê? Ai, que só tem criança É, eu tô ouvindo, pai do senhor, criançada Amém Amém Glória, eu fico tão feliz que você veio Com todas as crianças Com as tias E com as mamães Isso mesmo, Glória Que bom que você veio Você prometeu e você veio mesmo, né? É, ai, tia, sei lá, ontem, né? Eu falei com a minha mamãe E a minha mamãe falou assim Glória, você tem que louvar ao senhor E eu queria te convidar Para louvar ao senhor comigo É, como que você quer louvar? Eu conheço um monte de hino Mas eu queria adorar a Deus com alguns corinhos Juntamente com todas as crianças Então vamos cantar Vem a Bíblia Faça a oração Vem, pode Faça a oração Faça a oração Vem a Bíblia Faça a oração Se quiser crescer Bora, sim Se quiser crescer Se quiser crescer Vem aqui, me dá e faça a oração Se quiser crescer Vem, não bora, criança Vem, não bora Vem, não bora Que dia feliz Hoje é um dia muito feliz, hein? Vamos assim, que dia feliz Quando Jesus Quando Jesus Quando Jesus Minha vida mudou Jesus mudou a vida de vocês Ele mudou a vida E eu creio que vai mudar Todo mundo Vamos lá Não tenha medo do escuro Você tem medo do escuro? Que nem difícil Papão Que nem difícil Papão Que nem difícil Quem morre preste atenção Queremos saudar Todas as crianças Que nem se encerra A mulher não domina Quem será Boa corna A mulher não tem Que nem morrer Você é especial porque Deus te fez Você sabia que você é especial? Qual o seu nome? Sebasti Sebasti Você sabia, Sebasti, que você é especial? Você é especial, sabe por quê? Porque não foi sua mamãe que fez você Foi também Mas foi Deus que planejou você Olha, você é especial porque Deus te fez Deus fez cada um de nós Então nós somos especial Cada um aqui é diferente um do outro Ninguém é igual a Tia Célia, se não seriam minhas gêmeas Ninguém é igual a Neninha aqui Todo mundo é diferente um do outro A cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos Mas foi Deus que fez cada um de vocês Porque Ele te ama e Ele te fez diferente Então você vai saber essa tarde que você é especial porque Deus te fez No segundo lugar Você é especial porque Deus te conhece Deus te conhece Deus te conhece Deus te conhece, criança Deus conhece o que está sobre cada coração aqui essa tarde Deus conhece o que você está pensando neste momento Nesse exato momento Deus conhece os seus pensamentos E Ele sabe o que cada um de vocês está pensando Se é pensamento bom, pensamento mau, pensamento de morte, pensamento de vida Deus conhece a cada um de nós E em terceiro lugar Você é especial porque Deus te ama Está em João 3,16 onde fala Porque Deus amou Criança, a Tia Célia agora está numa comunidade carente Eu estou fazendo missões na comunidade Trianon E peço para as irmãs que trabalham com crianças Se sentir o desejo do seu coração de me ajudar naquele lugar Eu estou pedindo ajuda SOS, Tia Célia, eu estou pedindo ajuda Para estar ali comigo em missões no Trianon E eu falo todas as quinta-feiras para as crianças Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho onigento para que todos Você, você, todos Todos vocês que crêem Vamos lá, completa Todos que crêem Então que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus, os pais, as mãos Eu fico feliz Muito, os pais e mãos Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Isso é importante para nós Então vamos orar agora em semana Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós que Deus abençoe a Deus A gente vai ter a sua vida A graça e a sua vida A graça, o Senhor A sua paciência Vai, também, Senhor A cada criança, ó Deus Que tu possa criar o teu caminho Dando a sua graça Ó Deus, agora estamos Retorando para o nosso lar Pai, sempre conosco O Senhor nos livrando Senhor, de todo o mal É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Todos, abram a sua mão Que grande amor de Deus A graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Seja com todos Hoje, todo o santo E todos brilham Que Deus abençoe E reençoe o nome de Jesus Amém Amém Amém